olá aí e aí o e aí que versão nós vamos fazer hoje fébi já sei Sherby eu já sei que versão vamos fazer hoje e vamos fazer um dinossauro vamos pegar alguns ossos do dinossauro e vamos fazer o dia e vamos pegar uma arma de fazer todas as coisas o objeto ficar em reais só Só que fazem negócios no museu pra ficar real também. Bora fazer um dinossauro pra ficar real. Você vai me ajudar? Aê, então bora logo, Ferb. Vamos pegar algumas coisas lá. Vamos pegar algumas coisas lá. Olá, gente, Perry. Eu preciso da sua ajuda. Hoje o Dr. Doofersmith está criando uma máquina pra congelar o sol. Vai lá e resolva. Perry... A empresa do malvado do Doofersmith. Agora eu vou esquentar o sol com aquele negócio lá. Adeus, sol. Você nunca mais... Eu te odeio, sol. Você é muito chato. Toma! Ah, não, droga. Ele sumiu. Cadê ele? Hã? Perry. Perry. Perry, o Onitorrinco. Perry, o Onitorrinco. Ah, Perry, o Onitorrinco. Eu sabia que você ia vir. Vim. Então é por isso que eu vou te derrotar agora. É hoje que eu te derroto. É hoje que eu te derroto. Toma essa. Só você vai estar congelado é agora. Droga. Eu caí. Ah, mas eu caí de proposta. Agora tu vai ver. Toma. Ai, toma. Ai, toma. Ai, toma. Ai, toma. Eu, famoso do Doofersmith, vou acabar com você. Pode fazer som de Onitorrinco. Não, droga, não. Não. Eu te odeio, Perry, o Onitorrinco. Oi, Kenos. Ah, oi. Oi, Stacy. Oi, Jenny. Oi, Stacy. Oi, e aí? O que que tá acontecendo? Ah, nada. Não tá nada demais, não. Eu tô... É que eu tô cuidando dos meus irmãos, né? Eu tô vigiando eles pra ver se eles fazem alguma... Com uma merda, né? Mas, enfim. Então... Então... Então é isso. Então é... Que... Ô, Candace. Candace. Nossa, não sei. Candace. O que foi, Stacy? Candace, eu tô... Acho que você sabe... Você sabe que eu tô vendo alguma coisa ali. Parece um dinossauro. Acho que seus irmãos gostam de um dinossauro. É o quê? Ah... Ah, esses moleques fazem outra eleição. Esses moleques fazem outra pessoa. Ah, ele cobre essa morda aqui. Esses moleques... Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Olha o que esses moleques fizeram. Pegaram um dinossauro do museu. Ah, mas eu vou contar tudo pra minha mãe depois. Só vou perguntar o que eles estão fazendo. Filias e ferro. O que vocês estão fazendo? Oi, Candace. A gente tá construindo o dinossauro. O dinossauro? O que vocês vão fazer? A gente vai transformar ele num dinossauro de verdade. Ele não pode existir em nossa casa. Ah, mas eu vou contar tudo pra minha mãe. Vocês vão ver. Aí, ó. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Seus moleques. Ah, vou lá agora. Vou lá. Eu, a famosa Candace Flynn. Eu, a famosa Candace Flynn. Vou dedurar meus irmãos pra minha mãe. Ah, eles vão ficar de castigo. Ah, oi, Jeremy. Oi. Oi, Candace. E aí? Oi, tudo bem? Vem. Agora tem que ir. Falou. O que você vai fazer? Vou dedurar mais uma vez meus irmãos pra minha mãe. Meu Deus, Kevin. Você não cansa não? Não. Pronto. E aí? E aí, Feb? Bora, bora, bora. Bora, bora logo transformar esse dinossauro agora. Bora, bora lá transformar. Ai, já. Tum. 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 Tá bom, tá bom, meu irmão, eu comecei essa noite, parado, com o cara, acabei de ver a vida, porra. Tô vendo, cara, galera, é doido. Tá, 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 tá. É o outro, o outro é que eu morro. Tá, 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 tá. É, ô, ô. Caraca, é um dinossauro de verdade. É, é isso mesmo, dinossauro. Caramba. Ué, mas você não falava as vezes? Ah, tá, eu tô estranhando o Ferb. Ferb tá meio estranho hoje, mas tudo bem. Aí, o dinossauro tá se transformando, aí. Ih, dinossauro. Pronto. O dinossauro se transformou. Haha, boa. Caramba, mano, olha isso, olha esse dinossauro. Caramba. Caramba. Mãe, vem aqui ver. Ai, meu Deus, corre, corre, Ferb, vamos destruir isso. É, tchau, dinossauro. Vamos ter que ir, vamos ter que ir, vamos ter que ir, vamos ter que botar ele ao normal e... Vamos destruir, vamos fazer ele sumir. Ah, conseguimos destruir. Mãe, vem aqui ver. Ai, meu Deus, vamos logo, Ferb, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Oi, Ferb, tudo bem? Pááááá. Ai, ai. Vem, mãe, vem aqui. Hã? Queda-se. Você está louca mesmo, hein? Ah, vou é, cozinha. Ah, a minha mãe nunca pega meus... Esses moleques. Amiga Tá